Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Basicamente, eu vou mostrar para vocês mangás e os projetos que estão em financiamento no Catarse. Eu vou deixar tudo linkado na descrição desse vídeo. Se eventualmente você for fazer suas comprinhas no site da Amazon, compra aqui pelos links do canal, beleza? Vamos iniciar, galera, por As Egocêntricas Maldições de Souishi, mangá de volume único, mais uma publicação de Junji Ito. Eu, inclusive, resenhei recentemente Calafrios, que é uma seleção de contos de horror do autor, material também da editora Pipoca e Nankin de altíssimo nível. Inclusive, eu indico para quem quer conhecer um pouquinho do trabalho do Junji Ito, que aquela seleção lá está bem caprichada. Mangá, que tem o preço de R$ 82,90, está com 30%, saindo por R$ 58,00. Capa comum e cerca de 420 páginas. Benda Hora, volume 1, de Raoni Marques. Publicação da editora JBC, quadrinho nacional, com capa comum, preço de R$ 44,90, 20% de desconto, saindo por R$ 35,90, 264 páginas. Mashima Heroes, de Iru Mashima. Publicação que tem capa comum, preço de R$ 34,90, com 20%, está saindo por R$ 27,90, 216 páginas. Tokyo Revengers, volume 3, publicação de Ken Wakui. Material que tem 20%, saindo por R$ 33,90, por R$ 27,10. Capa comum, 200 páginas. Eu comprei o volume 1 e o volume 2, ainda não li, pretendo fazer resenha dos dois primeiros volumes. O pessoal fala que começa bem, mas depois a série é alongada de forma desnecessária. Fez sucesso, aí a editora fica cobrando do autor que dê aquela espichada na publicação, e aí as coisas acabam saindo do trilho. Bom, mas ainda vou ler o volume 1 e o volume 2, e aí eu decido se eu vou continuar acompanhando aí Tokyo Revengers. Temos aqui o volume 4 também, que segue aí com o mesmo preço, o mesmo desconto, e o mesmo número de páginas. Nekolgahara, volume 2, publicação também da JBC, com capa comum, preço de R$ 34,90. Está saindo por R$ 27,90, com 20%, 184 páginas. Buda, volume 3, esse clássico absoluto de Osamu Tezuka. Material que já havia saído no Brasil pela editora Conrad. Eu, inclusive, tenho essa coleção, então por isso que não estou comprando essa da JBC. Mas eu indico demais esse material aqui. Ele que tem capa comum, preço de R$ 74,90, com 20%, sai por R$ 59,90, e são 328 páginas. Overlord, o Guerreiro Negro, volume 2. É uma novel, publicação de Kugani Maruyama. Capa comum, preço de R$ 52,90, com 20% saindo por R$ 42,30. 272 páginas, material da editora JBC. E finalizando aqui a parte de mangás, temos Rokuto no Ken, Fist of North Star, volume 16. Publicação que eu estou acompanhando, acho que eu devo ter resenhado até o volume 11, volume 12. Estou comprando meio a conta gotas e a própria JBC está lançando também a conta gotas, a publicação. Então, é um material que começa bem, mas depois se torna um tanto repetitivo. De qualquer forma, nós temos aqui capa comum, preço de R$ 52,90, com 20%, sai por R$ 42,30, 288 páginas. Agora, vamos para as publicações que estão em financiamento no Catarse. Abrindo com o de Ultimota Edition, a garota bipolar, pela TAI Editora. A gente fez uma live aí, falando um pouquinho sobre essa publicação, sobre o próprio OTA. Foi na quarta-feira, junto da TAI. Material aí que tem a meta flexível de R$ 10 mil, está com 12% já financiados e restam 34 dias. A publicação em capa dura, o último e derradeiro trabalho aí de OTA. Um cara lendário aqui no mercado de quadrinhos do Brasil. Vamos descer aqui para ver mais detalhes da publicação. Ela está saindo de R$ 109,00 por R$ 89,00. Então, aí, para quem quer conhecer esse último trabalho que o OTA estava se dedicando, vocês têm a recompensa, a primeira delas. Aqui, um pouquinho da arte interna, uma pegada cartunesca. Aqui, um pouquinho do OTA. A bio dele, que já trabalhou na Ebal, na VEC, várias editoras. É o principal responsável pela edição de média aqui no Brasil. A entrevista que ele fez também lá no Danilo Gentili. Então, aqui vocês vão ter mais detalhes aí dessa publicação. Se eu não me engano, ela tem 160 páginas aqui. Está aqui. Livro em capa dura, 160 páginas. E lá na live, a gente mostrou como ficou o material físico já impresso, tudo certinho. E já está sendo enviado, inclusive, para os apoiadores. Essa daqui é uma segunda chance de você apoiar esse material aí, a Garota Bipolar. Vamos agora de Escafandro, Pássaro Azul e Flautista de Hamlin. Publicação da editora Ultimato do Beico e Sobrecapa. Eu tenho resenhado as publicações da editora Escafandro, que vem fazendo um ótimo trabalho com relação aos quadrinhos nacionais aqui no Brasil. Meta flexível de R$ 5 mil, 65% financiados. E restam 29 dias. A primeira é a campanha dupla da revista Escafandro, com Roberta Cirne, que desenha demais. Ela já participou de uma live no Central HQs. E também o Marcate, outro cara lendário aí, como cartunista. Vamos descer aqui para conhecer um pouquinho mais do projeto. Aqui o Pássaro Azul, que é da Roberta Cirne. Já reconheci pela arte dela, que é bem detalhada, uma grande artista. Olha só, as cores também estão bem lindas. Ela costuma fazer aqui, esses enquadramentos diferentes, no caso aqui com flores, com árvores. É um trabalho bem característico da Roberta. E aqui nós temos o flautista de Hamlin, que vai trazer o Marcate. E também com o estilo artístico dele bem característico. Eu gosto bastante da arte dele. Aqui a Roberta e o Marcate. Galera, publicação que tem 36 páginas, papel offset colorido. Material realmente bem legal aí, lançado pela editora Ultimato do Bacon. A série, ela costuma ser bimestral. A linha do trem do Rafael Salimena, pela editora Draco. Meta de tudo ou nada de R$ 10 mil, e apenas um dia já financiou. Ou melhor, um dia não, algumas horas, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. 67% financiados e restam 33 dias. Todas as tiras de 2020 reunidas em um livro, a maioria inédita para o público. Eu já resenhei, se não me engano, a linha do trem aqui no canal. Tanto que essa aqui é a segunda edição. Eu até recomendo vocês assistirem. Aqui a capa da edição. Se eu não me engano, a linha do trem do Rafael Salimena, ela concorreu ao prêmio HQ Mix. Vamos ver aqui sobre o livro. A edição vai ter 216 páginas coloridas, formato 40.4 por 20.6, em offset e capa cartonada. Aqui você tem algumas tirinhas para vocês poderem sentir qual é o clima da publicação. Aqui também sobre o autor. E as recompensas. Aqui, foi essa edição que eu resenhei. A The Best Of. Essa daqui. E ali do lado direito, vocês têm as recompensas, tá? Para quem eventualmente se interessar pela publicação. Vamos com A Lenda de Merlin, da Avec Editora. Publicação de Joque e Santulo. Grandes artistas. Muito legal aí. A Avec está trazendo essa publicação para o Brasil. Meta flexível de R$ 5 mil, 7% financiados. E restam 28 dias. Veja como tudo começou. Antes do Rei Arthur, antes de Camelot, antes do Excalibur, havia Merlin, pastor de porcos. Um jovem com passado comum, que nunca ouviu falar de magia. Legal, vai tratar aqui do desenvolvimento do personagem Merlin, desde lá de quando jovem até sua fase adulta e idosa. É um quadrinho no formato europeu, 21x28, colorido, com 72 páginas. Hoje, uma mistura de fantasia e aventura, veremos mais, mais primeiras histórias. Está escrito errado aqui, né? Primeiras histórias de Merlin e seu amigo Héctor. Até eles se tornaram o famoso mágo como nós os conhecemos. Aqui um pouquinho da arte interna. Poderia estar em um tamanho maior, né? Para a gente poder apreciar. Mas já dá para ter uma noção, ainda mais se você conhece os autores, tanto o Joque como o Santulo. O Joque trabalha para Marvel, DC e várias outras editoras, assim como o Santulo também. Bem legal esse projeto aqui. Vamos para Roses and Guns, do Gabriel Arraes e Tiago Ossos Tortos. Publicação que tem meta de tudo ou nada de R$ 14 mil, 9% financiados, restam 56 dias. Universos colhirem após uma arma usada em assassinato ser roubada e ir para parar na mão de adolescentes. Eu já resenhei publicações do Gabriel Arraes, do Ossos Tortos, também aqui no central. Vamos ver aqui um pouquinho da arte interna da publicação. Também poderia estar em um tamanho maior, para a gente ter uma ideia. 100 páginas, miolo preto e branco, papel pólen, lombada quadrada. Aqui a build dos artistas. E as recompensas do lado direito. Aliás, indico bastante para vocês, galera. Savants of Sounds, além de Necromorphos. Publicações muito legais. Eu resenhei ela já no canal, assim como Era Uma Vez Terra e também O Noite de Spoiler. Tem resenhas aqui no central. Agora vamos de Risco Editora com Novembro, volume 2. Continuação aí da série de Match Fraction com Elsa Charretier. Publicação que vai trazer o Revolver da Poça. Publicação que tem a meta flexível de R$ 12 mil, 31% financiados e restam 28 dias. O lugar errado, a hora errada, as mulheres certas para revidar. Aqui nós temos um pouquinho da sinopse da publicação, a capa da edição. É um material no ar. Vamos descer aqui um pouquinho mais. É da Image Comics. Serão cinco volumes no total. E já tem até um cronograma. Olha que bacana. Então vai ter o... Ó, já foi o volume 1, agora o volume 2, o volume 3 e o volume 4. A zona em que a gente se meteu. Vamos descer aqui. Toda a série é publicada em formato americano, 17x26, capa cartão com verniz localizado e 80 páginas coloridas. Aqui o primeiro volume, a Garota do Telhado. E aqui a Bill dos Artistas. Galera, aqui tem as recompensas aqui do lado direito. Dá para você pegar, inclusive, os dois primeiros volumes. Almanac Cineverso, edição número 2, Cineverso Produções. Meta flexível de R$ 5 mil, 51% financiados. O multiverso dos multiversos. Aqui a capa da edição, bem bonita, né? Parece um desenho meio estilo Jaili. Vamos descer aqui. O coletivo de produção de quadrinhos e universo traz aos leitores e colecionadores seu segundo almanac. 72 páginas de quadrinhos, com Lancelot Martins, Ejôzer, Evandro, Ricardo, Reve, Adriano Sapão, entre outros. Vamos ver aqui mais detalhes do material. Corisco em sombras do passado. E aí, cada equipe criativa trabalha com uma história. Conectorem aconteceu na escola. Tem também conversor em surge o evento corretor. São heróis nacionais aí, em várias aventuras. São 72 páginas, no formato brasileiro, 16x23, lombada quadrada, capa e miolo coloridos, capa cochebrilho e miolo coche. As recompensas aí do lado direito. A sinfonia do caos, do Ricardo Diniz, com 4% financiados, restam 28 dias. Meta flexível de R$ 2.000. Que os gatos abençoem essa bagunça. Aqui um pouquinho projeto. É uma história em quadrinhos sobre eventos causados por uma entidade abstrata do caos e a luta de um grupo de gatos e humanos unidos, involuntariamente, para impedir os desastres causados pelo caos. Aqui a capa da edição, ou próximo disso. Criado por Ricardo Diniz. Os protagonistas da história. Anabel, Edgar, Joca, Marechal Chaninho, Gato Galante e Nathanael. Formato 18x27, capa e papel, cartão supremo, 80 páginas, miolo em preto e branco. Aqui tem um pouquinho sobre o autor. Pelo jeito, esse é o estilo artístico que vai estar na arte interna da publicação. Kong Coletânea 2017-2022, pela Comic Mais. Mercenárias, esportistas, descobertas e medo. Tudo nessa incrível coletânea. Aqui um pouquinho da arte, parece que tem um estilo de mangá. Aqui a coletânea, 116 páginas. Formato 15x21, papel offset 90 gramas. Aqui as obras, né, que estão compiladas. O Capa Preta, Dama de Ferro, pela Sara. Roller Dolls, pela Letícia. Manacaro. Aqui os autores. Tudo linkado aí, galera, na descrição do vídeo. Vanessa Vampiresca, do Diego Vignon. Meta flexível de 4.500 reais. Uma adolescente com problemas sobrenaturais. É uma pegada de desenho animado, né? Vamos dizer. Esse aqui é uma adolescente esquentadinha, muitas vezes escandalosa. Qualquer problema que aparece no caminho dessa garota, vem seguido de um estridente grito de terror, que sempre derruba algum bicho pelo caminho. Gato, cachorro, passarinho. E dependendo da situação, até elefante. Do jeito, é uma série humorística. Os personagens aqui, além da Vanessa, temos Fernanda Pirulito e Francisco Vampiresca. Além de outros, 72 páginas coloridas, papel puxê brilho, tamanho 17x26, papel offset 120 gramas. Obrigada foi um transtorno da Cecília Ramos, com a meta de tudo ou nada de 35 mil reais. 66% financiados, restam 42 dias. Uma coletânea de tirinhas sobre pequenos transtornos do cotidiano, num livro de 144 páginas. Aqui a capa da edição. É o segundo livro de quadrinhos do Projeto Cartumante. Ele reúne as tirinhas mais especiais que veio publicando nas redes sociais entre 2018 e 2022, com conteúdo inédito. Olha só um pouquinho, tem aqui uma amostra da arte interna. 144 páginas, coloridas, papel offset 120 gramas, o formato 16x23, verniz localizado. Dá para mudar até o papel, né? Se eventualmente a meta estendida for batida. E tem também uma sobrecapa. Aqui as profissionais envolvidas, além da Cecília Ramos, Marcela Lobo, Caterine Sério e Priscila Tioma. Recompensas ali do lado direito. Finalizando esse vídeo, nós temos Me Liga Quando Chegar, da Indivisível Press. Meta flexível de R$ 4.500, 40% financiado, restam 28 dias. Uma vampira consume de sua namorada humana, o que pode dar errado. Vamos ver aqui um pouquinho mais, a capa da edição. Aqui você tem alguma amostra, né? Do quadrinho, a arte também. Preto, branco e rosa, né? Aqui as recompensas. Metas estendidas. Os autores. Pronograma de lançamento. Deixa eu ver se tem aqui a questão do número de páginas, que é algo que eu sempre acho válido constar na apresentação dos projetos. Você saber qual é o formato da publicação e tudo mais, né? Senão você não sabe o que você está levando. É, está faltando aqui. Poderia ter esses dados complementares. Bom, galera, basicamente é isso daí. Tudo devidamente linkado na descrição. Se for fazer suas compras na Amazon, acesse aqui os links do canal, beleza? Tenham aí um ótimo final de semana. Um abraço para todos vocês e fui!